It's hard to breathe, but that's alright, hush E fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Guiseira Games Nesse vídeo de hoje galera, vamos dar continuidade a nossa saga de King of Peace Pra quem não viu o primeiro episódio, corre lá, o link do primeiro episódio vai estar fixado aí nos comentários, beleza? E galera, hoje a gente vai trazer aí mano, o segundo episódio da nossa série de King of Peace Mano, tamo aqui com alguns inscritos, com o Atom, com o Quack BR, o maluco tá brabo rapaziada Eita, olha só mano, e tamo aqui com o Brenin também que tá com a Dragon mano, olha só que dragão nido maravilhoso Rapaziada, então esse vídeo aqui a gente vai tá aí mostrando né, a nova ilha pra vocês Vamos tá pegando aqui o level 100, que é pra jogar a próxima ilha, a gente tá aqui no level 99, deu uma opada boa Então vamos lá rapaziada, é só derrotar aqui o Bug e o palhaço, bem de boa mano Nossa velho, a Dragon é muito broken, muito broken Meu amigo, o cara travou com o dragão aqui velho Vamos lá gente, pegar aqui mais uma vez a questzinha pra gente tá aí pegando o level 100 E mostrando aí a próxima ilha do jogo pra vocês, tá bom? Bem tranquilo mesmo Vamos lá, deixa, 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 deixa Beleza rapaziada, pegamos aí o nível 100 E agora galera, vamos para a terceira ilha desse jogo maravilhoso que é o King Peace Beleza rapaziada? Agora tem um problema mano, eu não sei exatamente onde fica a terceira ilha Mas creio eu que ela é essa ilha de reto aqui mano Tipo, vocês tão vendo a segunda ilha aqui onde eu tô? Pô, a terceira ilha fica mais ou menos de frente pra ela, tá? Então vamos lá pra terceira ilha, vamos pegar aqui o Lightfly pra chegar lá rapidão né mano E é essa ilha mesmo gente, essa daqui é a terceira ó Pra quem quiser saber a localização dela, ela fica de frente pra segunda ilha, beleza? Aqui é a Soldier Island que é a ilha aí do nível 100, tá bom? Vamos tá dando uma explorada nela aí, vamos ver as missõezinhas dela Ver se tem alguma coisa interessante aqui pra comprar Aqui é a Quest de level 100, ok Derrotar aqui 6 desses caras aqui da marinha Interessante Aqui tem o que mano? Aqui é uma Quest de level 120 Derrotar o Capitão Muito interessante Vamos dar uma olhada no Capitão galera Que é o Boss aqui da parada né mano É o Boss, olha só Nossa Eu lembro desse cara mano, eu lembro desse cara no anime Ele apareceu se eu não me engano lá na parte do restaurante velho Se eu não me engano cara E tem aqui uma Questzinha Level 145 Defect Axe Run Enfim galera Vamos fazer aqui então a nossa primeira missãozinha aqui, tá bom? Que é derrotar aí 5 Commanders 5 Comandantes Beleza rapaziada? Então vamos lá Puxar todo mundo aqui naquele pique mano Vem Vem pro foot Vem pro foot Comandantes da marinha Ah, o Capitão é esse aqui Caraca, ele me deu muito dano velho Meu amigo O Capitão me deu muito dano família Vou atirar aqui todo mundo Ok Vamos lá Ice demais Então o Capitão tá aqui gente É o que fica no meio aqui aparentemente Tá ligado? Da outra missão lá Bem interessante Vamos lá derrotar esse daqui A fruita lá está me ajudando muito família Muito, muito, muito mesmo cara Vamos dar o Barragem aqui no Commander Caraca, os bichos aqui até que tá trancando bastante hein mano Vamos aí no nível 101 Vamos upar aqui um pouco de Power Fruit Porque eu tô precisando de dano Aparentemente O meu dano tipo Não tá suprindo tanto mais assim Então vamos colocar aqui tudo em dano mesmo Beleza 314 Power Fruit Agora a gente tá bem forte mesmo Então galera é o seguinte A primeira missão desse mapa Essa daqui de level 100 Repetindo aí pra vocês A segunda missão Quando vocês atingirem o level 120 Que é derrotando esse Capitão aqui Que fica no meio, tá? No meio desses caras aqui da Marinha E a terceira missão É a de level 140 Que fica aqui em cima Beleza rapaziada? Pra você tá derrotando aí o Axe 145 galera Então vamos tá fazendo aí Essas missões aqui Vou dar um cortezinho rápido E quando eu tiver aí Chegando aí Perto do nível 140 Eu volto Beleza rapaziada? Tamo junto Bom galera Já evoluiu bastante aqui de nível Tamo aí no nível 178 Beleza? E a próxima ilha galera É a ilha aí de nível 180 Beleza rapaziada? Já damos uma upada boa aqui nessa ilha Enfrentamos aqui o Axe Hand Vamos tá eliminando aí o Axe Hand Mais umas duas vezes galera E vamos tá aí Liberando a próxima ilha do game Beleza? Eu vou tá mostrando aí pra vocês velho Então bora que bora velho Só levar aqui mais algumas vezes aqui O Axe Hand né mano Que é o mão de machado Se não me engano é mão de machado né O nome dele no anime Comentem aí E partiu rapaziada Partiu, partiu, partiu Mano eu vou dar uma bicuda nele Que essa bicuda aqui é muito da hora velho Puff Nossa velho Essa bicuda é muito brava A pena que dá pouco dano Tá ligado? A pena que dá Nossa eu quase morri pra eles Gente Não fui manter distância Quase morri Aí galera Pegamos o nível 180 Beleza? Agora vamos tá partindo aí Pra próxima ilha A quarta ilha do jogo Beleza? Meu amigo Breno aqui Já tá aqui no servidor Mano já tá lá na ilhazinha Pra gente saber mais ou menos Onde ela fica Então galera É só vocês pegarem aqui De exemplo Esses inimigos que estão aqui Olharem reto A ilha que tiver reto Vai ser a próxima ilha Tá bom? Pra vocês estarem um plano Então vamos lá Fazer um voo aqui de light Light é muito boa Porque ela tipo Voa muito muito rápido Gostei pra caramba Dessa fruta Velho repetindo aí Mano Essa fruta é muito broken E você pode ficar de longe A vontade Mano O pano Então Facilita demais Galera E olha só A quarta ilha do jogo A próxima ilha Que a gente vai tá Continuando a nossa saga Parece que é o Ark Caraca Mano Parece que é o Parque do Arlong Mano É ele mesmo É o Parque do Arlong Rapaziada Pra quem assistiu A saga de On Piece E o Arlong Parks Que a Nami Trabalhava aí Pro Tubarão lá Muito brabo Que era o Arlong Velho Cara Muito top mesmo Meu amigo Vamos dar uma olhada Aqui nessa ilha Tem um NPC aqui Provavelmente deve ser A NPC de missão É Level 180 Derrotar 5 homens Peixes Beleza Aqui tem o Spawn Vamos colocar aqui 7 spawn Pra quando se a gente morrer A gente já spawnar Na ilha Que a gente parou Show de bola Galera essa ilha Mano Gostei pra caramba Velho Tem aqui também Esse NPC Level 200 Pro Karate Style Defeat Karate Fishman Fishman Karate Mano Como assim Tem um peixe aqui Que sabe lutar Karate É isso mano Vamos Ah Esse daqui do meio Karate Fishman Caraca Que da hora Velho Que da hora Então tipo A do level 180 Vai ser Todos esses daqui Que estão em volta A do level 200 Já vai ser Esse daqui O Karate Fishman A missão Né gente Vamos ver Aqui tem mais Outro NPC Aqui do level 230 Defeat Sharkman Que é o Homem tubarão Rapaziada Aqui é o Arlong Né mano Cadê o Arlong Velho Vamos caçar ele Aqui família Vamos caçar Ah Ele tá ali Escondidinho Olha o Arlong Família Vamos dar uma olhadinha Nele aqui Ó Meu amigo Sharkman Level 230 Eita poxa Na taque Ele não Seu louco Meu amigo Ele me deu um hit Já perdi metade Da vida Tô mostrando Aqui as coisas O Reno Tá mandando bronco Aqui gente Mas é isso Galera Esse foi o vídeo De hoje Da nossa série De King Peace Tá bom Eu vou dar uma Upada aqui Nessa fase Aqui agora Do Arlong's Park E a gente Continua aí Mostrando as ilhas E o pano No nosso próximo episódio Que vai ser o terceiro episódio Da saga Beleza Espero que todos tenham gostado Quem assistiu aqui O vídeo até o final Comenta aí no chat Velho Comenta aí no chat Tubarão Rapaziada Vou ficando nessa Um forte abraço do Guiseira Tamo junto É nóis Fui Tchau Tchau